Olá pessoal, tudo certo? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a troca do fluido de direção hidráulica. Lembrando que o ideal é trocar entre 30 a 50 mil quilômetros, tá? Eu vou precisar de um recipiente pra botar o fluido, uma seringa e mais o fluido. Aqui tem um litro. Eu vou usar o Lubrax, tá? Um fluido bom. Eu vou fazer pelo método de enxague. Eu vou tirar o fluido velho, botar fluido novo, dar uma partinha no carro, desligar, tirar aquele fluido e botar fluido novo. Assim, não seria o ideal, né? Mas funciona, fica bom e dá pra fazer sozinho, tá? Não precisa de outra pessoa ali ficar ajudando e virando o volante e tal. É mais prático antes de fazer desse jeito do que não fazer também, tá? E também, assim, se a direção tiver com barulho, tiver um fluido muito, muito escuro, o ideal é não trocar, eu recomendo não trocar porque vai dar problema depois, tá bom? Tá certo? Então vamos lá pro carro. Tá certo? Tchau, tchau. 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 Já fiz o enxágue, agora eu vou para o segundo enxágue. Agora, esvaziar, botar a fluide novo. Agora, eu vou para o segundo enxágue. Agora, eu vou para o segundo enxágue. É importante também deixar no nível entre o mínimo e o máximo. Aqui está a quilometragem do carro, 31785. Lembrando que o fluido que estava ali é o original que foi de fábrica. Antes de encerrar o vídeo, eu queria mostrar para vocês a diferença no fluido que estava lá com 31 mil e o fluido novo. Isso foi botado agora. Eu fiz ali 3 enxágue, eu falei até uma parte lá, mas 3 enxágue foi suficiente, tá? E no caso, se por acaso precisar mais enxágue, você pode fazer mais enxágue, tá? E no caso ali, tu completou, tu liga o carro, se puder deixar levantado é melhor. Tu manobra para um lado, manobra para o outro, vira o volante. Se deixar o carro levantado é melhor para não forçar ali a direção, tá? Aí, um lado para o outro, desliga, vai lá, tira de novo, bota. Então, eu acabei filmando com essa parte e acabei esquecendo de comentar isso com vocês, tá bom? E no caso, se por acaso tu achar que um litro não for suficiente, dá umas voltas com o carro, mais um tempo ali, dá um tempinho, vai lá, refaz isso ali. Lembrando que é assim, uma coisa para tu mesmo fazer, não precisa de ajuda, tu pode fazer rapidinho ali, meia horinha, uma horinha tu faz tranquilamente, tá? E dá uma boa diferença aqui, ó, ó, tem gente que acaba esquecendo, com o tempo o óleo começa a não lubrificar e pode dar um prejuízo grande aí, tá bom? Tá certo? Valeu!